Oh, você, o meu coração querendo Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem No seu beijo, só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, bota bebê Seu abraço, só você que tem Seu abraço, só você que tem Qual que é o seu maior sonho? E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Uma dose de alegria, e você completando meu dia Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que vá de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto Macha, vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Dá risada, dá cara de que desmerece Olha só, um menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater Let's get it Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte Mas é talento clabado Quem nasceu pra ser patrão Yeah, nunca vai ser funcionário Vejou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito O que você tanto espera É, ou é D, D, L, C, R, C, R, C, R, C, R, C E, D, D, C, R, C, R, C, R, C